Uma manifestação foi realizada na tarde de segunda-feira na sede da Prefeitura Municipal pelos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias. De acordo com a presidente do Sindicato de Saúde de Goiás, as reivindicações são por melhores condições de trabalho para esses funcionários. Nós aqui estamos, os agentes comunitários de saúde e os agentes comunitários de endemia. Nós estamos trabalhando nas mínimas condições, situações precárias, sem uniformes, sem EPIs. E ainda sendo desrespeitado no nosso direito de receber o nosso piso salarial e de receber a devida insalubridade. Então, o Sindicato de Saúde, na pessoa que representa esses trabalhadores, vem tentando diálogo com a Prefeitura desde o início do ano, enviando ofícios, pautando pelo diálogo. Porém, a Prefeitura fecha as portas, não dialoga, não melhora as condições de trabalho. Então, a nossa paralisação é um início de alerta. Que, se a Prefeitura não acolhe, não conversa, não dialoga, os serviços de prevenção, de combate ao dengue e a prevenção da saúde que fazem pelos agentes comunitários de saúde, pode parar em Jatai pelo desrespeito à classe trabalhadora. Como é que um trabalhador que trabalha no combate ao dengue, possa colocar em risco a sua vida, se ele não tem EPIs para trabalhar? Ele, na grande maioria das vezes, sobe em telhado, ele entra em terreno baldinho, colocando em risco, né? E se ele não tiver aquelas condições de trabalho? A mesma coisa, os agentes comunitários de saúde visitam uma pessoa doente, então ele precisa de ter seus EPIs, né? Então, para proteger a sua saúde. E o que não está acontecendo aqui, na cidade de Jatai, está faltando sequer uniforme, que possa identificar esse trabalhador, para que a pessoa possa abrir a porta para acolher esse agente. Porque, se você não está uniformizado, como é que você garante que essa pessoa é agente do bem? Hoje, com a onda grande de insegurança nas nossas casas, eu não posso abrir a porta para alguém que não está uniformizado. Então, na verdade, a uniforme, o EPIs, só traz segurança ao trabalhador e a cada cidadão e cidadã que recebe essas pessoas em casa, na prevenção das doenças. Flaviana afirma ainda que, se não houver acordo por parte do prefeito, uma greve será estabelecida. Nós vamos estar fazendo assembleia agora à tarde para avaliar, mas, provavelmente, sim, porque nós já estamos aí com 10 meses de busca, de tentativa de diálogo com a prefeitura e ela sequer nos recebeu nenhuma vez. Então, se for necessário, a gente vai radicalizar e vamos parar, sim, o serviço.